E aí rapaziada, começando mais um vídeo do canal X, tchiii, Luz Adriano e galera, mais um vídeo começando Como vocês viram na capa aí, Phantom GX rapaziada, Phantom GX chegaram, alguns modelos aqui pra nós Não chegou a laranja, chegou só pelo que eu sei que é azul e a preta, tá rapaziada Então pra você que não é inscrito, já se inscreve no canal galera, se inscreve, pelo amor de Deus Pra você não perder esse unboxing aqui, vou até esperar um pouco pra você se inscrever aí, tá rapaziada Já se inscreveu? Então, tô muito ansioso por esse unboxing, muita gente também tá ansiosa por esse unboxing Então, vamos lá rapaziada, já se inscreveu, segue esses Instagram aí, que elas vão tá tudo lá também Pra colocar pra vocês lá, pra vocês olharem melhor nos vídeos, nos reels, beleza? Então segue o meu pessoal também, pra você querer ficar por dentro aí, que eu posto também Show! Beleza? Então passando o WhatsApp também, que você querer comprar, tá? Tudo lá no catálogo do preço, a gente faz a simulação de frete, se for de outro estado A gente resolve pra você comprar, tá bom? Então, passando tudo aí pra vocês, descrição aí também, tem o grupo Telegram Tem muita coisa aí galera, só tem os links também que você querer comprar por lá, pelo AliExpress E por outros lugares, tá? Lembrando que essas aqui foram compradas do fornecedor do AliExpress, tá? Show de bola! Então, avisa os dados, vamos lá, ver como é que veio a Phantom GX, beleza? Vamos lá rapaziada Essa aqui Vamos ver logo aqui, né? Urra! E aí rapaziada preta Que coisa linda hein rapaziada Top demais hein Deixa eu botar pra cá Vamos ver essa Puta preta né galera Lembrando que esses aqui galera, foi numeração alta, tá? 43, 42 que eu comprei, beleza? Geralmente preta galera, se o pessoal compra mais é numeração alta Beleza? Então, se você mexe aí Já é com chuteira também Você tem que comprar as pretas, mas é numeração alta, tá? Alguns pequenas também, mas a maioria é numeração de 42, 43 Beleza? Então, vamos lá pra próxima A declaração galera Ó, essa aqui foi 9 dólares, tá galera? A declaração top demais Essa aqui galera Nossa, azulzinho hein rapaziada Que coisa linda hein rapaziada Olha Se liga rapaziada Top hein rapaziada Show de bola demais rapaziada Essa aqui a numeração dela é 40 ou é 39? 39 tá rapaziada? 26 centímetros Beleza? Aí se você quer uma 39 Tá aí já Vamos pra próxima Que também são azulzinho rapaziada Se quiser a numeração de 38 tá rapaziada Dessa numeração Show de bola hein Isso é linda demais Beleza? Aí rapaziada Já já vou colocar no pé também Pra você ver como é que ela vai ficar Tá rapaziada Essas aqui já são numeração maiores Tá rapaziada 39 Não, acho que é 40 41 40 tá rapaziada Beleza, não sei não hein Tô me coçando aqui Pra tirar essa esteira pra mim Olha aí galera Muito louco hein rapaziada E a última né Lembrando que eu comprei a rosa também Rapaziada E a laranja tá Porém ainda não chegou Isso aqui é 41 Beleza Toca hein rapaziada Show Então essas foram as chuteiras Tá rapaziada Phantom GTX GX quer dizer Galera Na Com fornecedor Eu comprei elas muito caras Tá Não sei como é que elas Elas deve tamar um pouco Mas não conta Comprei com o fornecedor da Aliexpress Tem um fornecedor da Shopping Também vende Tá Comprei algumas lá Com preço bom 260 270 Essa daqui Quando eu comprei Foi 310 Tá Então só um pouco Em salgada Mas eu comprei Mas eu comprei pra deixar Pra vender Pra rapaziada E sempre quer coisas novas E sempre quer coisas novas Então essas foram os valores delas Tá rapaziada No Alex Play No fornecedor Beleza Então vou deixar passando um pouquinho Logo pra vocês De antemão Pra vocês verem Beleza Olha galera Maleável Muito maleável Ó Não quebra no meio Tá galera Ó Ó Aqui também Bem dura A botinha nem se fala Tá galera Muito top Também Beleza Então Essa É a Phantom GX Tá Ó o solado Top hein Show de bola Né Beleza Então Vou tá passando Ali pra vocês Verem no meu pé E depois a gente volta Show Tchau Também Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia